E a BV, que é líder em financiamento de veículos, sempre com as melhores taxas e planos, traz pra você ofertas incríveis aqui da Ribeirana Motors, não é Alberto? É isso aí, nós temos HB20 2015, temos Tucson, CRV, Fit Automático. E olha que bacana, por falar em oferta, tem essa especial. São Prisma 2008 1.4 Flex, com ar-condicionado, direção hidráulico, de R$ 21,900 para R$ 19,900. Olha que preço campeão o endereço e o telefone, Alberto. Avenida Presidente, QN935, telefone é 32357567. Confira a Ribeirana Motors!